Vamos, a produção está anunciando aqui o momento maravilhoso, o nosso momento pipi. A gente precisa de uma vinheta também, hein? Precisa, eu tô... É verdade. Um companheiro nosso aqui, que eu quase falo o nome dele, ele se comprometeu a fazer isso. Cadê então o momento pipi, produção? Você quer controlar o nosso programa no meu lugar? Aí, DCM ao meio-dia, guerra na Ucrânia entre potências capitalistas. Nossa senhora, já? Olha aquilo! Ô, 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 ô. É o DCM? Não, não, esse é o DCM mesmo, é verdade, é verdade. Mas vamos voltar. Volta, volta que a gente precisa mostrar. Vamos voltar pra vida da pornografia que é essa imagem aí. Olha isso, gente, que horror. Não, mas primeiro... Repugnante. Não, mas primeiro de tudo, Repugnante já é o título. O título. Quem foi que escreveu? Bom, o Kiko Nogueira tem a mesma... A Jossi Rássima. Ah, foi a Jossi Rássima. Sabe por quê? Foi, foi. Porque eles acham... É a mesma posição do pessoal. O que está acontecendo na Utrânia é uma guerra entre potências capitalistas. A Rússia não é uma potência capitalista, meu amigo. Esse pessoal... O pessoal do BCM, eles não têm... Não é um imperialismo contra imperialismo. Fala aí, Vasco. Eles não têm... embasamento teórico nenhum. Eles não têm entendimento sobre isso. A foto é falsa. Tem isso também, cara? Tem. Essa foto aí é de uma... Parece de uma explosão de gás que teve alguns anos atrás. Nossa, meu. Ai, como ele é informado. Vamos manter um pouquinho mais isso daí, então. Quer dizer que o DCM, além de ter uma análise bem errada disso daí, porque eles estão comparando a Rússia com os Estados Unidos, como se os dois fossem potências capitalistas. Não tem comparação. O PIB da Rússia é menor do que o PIB do Brasil, cara. Então, quer dizer, se a Rússia é a potência capitalista, o Brasil também é a potência capitalista, maior ainda. Nós somos a potência. Na verdade, nós somos, viu? É uma guerra de libertação nacional do leste europeu por parte das forças russas, porque estão sendo oprimidos os ucranianos, russos e todos os povos do leste europeu por parte das potências capitalistas. Entendeu? É uma guerra do oprimido contra o opressor. Olha lá. Tá, isso daí é o... Mamãe falei falando que tá fazendo computando o loto. Mas vamos voltar agora. Primeiro que o DCM já, os caras não sabem nada de nada. Poderiam ter ficado do quietos e se resumido aos fatos, pelo menos, né? Mas nem isso eles sabem fazer. E, como o Cifa falou, eles, além de uma análise totalmente errada... Ah, Joyce não sabe analisar. Não tem conteúdo. Eles promovem fake news, né? Colocam ali uma mulher toda, com a cara toda rasgada, toda ferida, como se fosse no conflito de agora. E o leitor vai pensar o quê? Puta, olha o que os russos estão fazendo na Ucrânia. Olha o que eles fizeram com essa mulher. Então, o DCM tá pior do que a Veja, aí, nesse caso, contra a Rússia. Isso daí é o jornalismo sensacionalista e de fake news do DCM, que não tem nada de esquerda. Isso daí não é esquerda. Isso daí é direita. Isso daí é pior que a Veja. Meu, isso daí é uma vergonha pra qualquer um que diz esquerda e pra qualquer um que é jornalista. Porque a Veja sabe, a Veja sabe o que ela faz. Ela sabe que ela está do lado do dinheiro e que ela precisa fazer o povo acreditar. Ah, o DCM também. Agora, o DCM, cara, se diz progressista. Então, tipo, é pura burrice da Joyce Hasselman? Não é, né? Pura burrice. E aí, né? Pura burrice.